Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o unboxing de um produto que eu comprei na Amazon.com.br uma loja brasileira da Amazon eu comprei um Kindle Paperwhite e agora eu vou mostrar para vocês isso aqui a gente abrindo a caixa, analisando, tá? vamos lá! bom, aqui está a caixa dele é uma bateria de lítio, né? para ter cuidado no transporte eu achei que a caixa veio um pouco, assim, amassada, né, cara? tomara que o produto esteja intacto aqui dentro, tá? ela veio de São Paulo aqui, ó remetente Estrada dos Alpes, Barueri, São Paulo comprei na Black Friday comprei com desconto o preço dele normal é R$ 479,00 eu comprei de R$ 369,00, tá? então agora eu vou começar a tirar aqui da caixa eu vou acelerar um pouco o vídeo nos momentos que eu achar necessário pra que que a gente compra um leitor de livros como esse daqui, né, cara? se a gente pode ler no celular, por exemplo porque aqui a tela é diferente a tela é mais agradável aos olhos, certo? é... o que mais? a bateria dura bastante é um aparelho dedicado mesmo para a leitura, né? diferente de um celular que você fica tentado ali a dar uma olhadinha no Facebook no WhatsApp aqui não é um aparelho dedicado mesmo para a leitura cara, será que ele está aqui mesmo? parece assim então, né, gostei muito da embalagem não mas eu gostei do prazo tá certo? e gostei do preço porque saiu bem mais barato já tinha vários meses que eu queria comprar e aquele preço de R$ 479,00 já era muito caro, né? e... tá aqui a caixa vamos ver ó, ó tá aqui a caixinha dele, cara o restante é só dispensável então, aqui, ó Kindle Paperwhite Chapter 1 ah, isso aqui, ó você está vendo aqui um texto em inglês eu acho muito interessante também o Kindle por causa disso porque você pode utilizar para ler livros em inglês é muito difícil você encontrar livros em inglês em lojas aqui no Brasil você até encontra e tal mas é mais difícil, né? e a Amazon tem uma biblioteca muito extensa com vários títulos em inglês e você pode também aproveitar para ampliar o seu vocabulário porque você segura aqui numa palavra aparece a definição da palavra evita você ter que ficar é... indo pegar o dicionário a todo momento então tem uma coisa interessante aqui só alguns avisos Warning to avoid danger of suffocation mas só para para a criança não ficar sufocada com o plástico o que nós temos aqui na caixa, né? cara, caixa bonitinha, não é não? achei, ó Kindle Paper White aqui atrás o que a gente tem? é... inglês e tal vamos ver se tem em português tem aqui em português olha só deixa eu ver se foca aqui mas eu vou ler aqui, ó em português tela com resolução de 300 ppi iluminação embutida ajustável legível sob o sol enorme seleção e capacidade de armazenar milhares de ebooks bateria de longa duração dizem que a bateria pode durar até 8 semanas, né? vamos testar diferente do celular que a bateria dura ali só o dia mesmo, né? você destaca aqui olha só legal, cara aqui, ó Amazon vamos ver como é que a gente abre isso aqui direitinho está lacrada aqui, ó embora a caixa por fora estivesse toda amassada é... aqui dentro você está vendo que está tudo intacto então o serviço de entrega foi bem satisfatório eu achei legal porque a Amazon utilizou não os correios mas uma transportadora própria e foi muito rápido eu pedi na Black Friday certo? desse ano e já chegou chegou hoje, dia 1º de dezembro de 2017 abrindo aqui olha só que legal, cara o Kindle aqui todo aqui no plástico vou tirar esse plástico aqui olha só como ele é bonitinho tem um botão aqui embaixo para power se não me engano é botãozinho aqui entrada micro USB é isso aqui bem discreto você segura aqui com uma mão só vamos ver será que já vem com alguma carga? será que isso aqui já é uma imagem? será que isso aqui é destacável? não sei parece... acho que não isso aqui é uma imagem estática na tela dele mesmo eu acho não é algo... tipo uma película não que você tira bom vou deixar ele quietinho aqui olha o que que vem mais aqui Kindle Paper White manualzinho em inglês tá? depois a gente vai olhar com cuidado tem outro aqui para a gente ver vários idiomas português do Brasil eu vou ler isso aqui com todo cuidado para aprender a tirar o máximo dele aí aqui um cabinho um cabinho de dados micro USB você carrega o Kindle utilizando a entrada USB do computador micro USB USB é um cabinho bom e é isso aí não tem mais nada na caixa caixa bem discreta isso aí espero que eu possa ler bastante com o Kindle tá certo? vou compartilhar com vocês as leituras que eu fizer vou dizer no futuro o que que eu achei se valeu a pena ou não se você gostou desse desse vídeo dê like deixa um comentário aí com a sua opinião sobre o Kindle se vale a pena se você já tem um deixe aí sugestões de livros para que a gente possa dar uma olhada vou gostar muito de saber o que vocês tem a dizer aí sobre esses leitores de livros digitais né? gente a gente fica por aqui um abraço e até a próxima tchau 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 tchau